Aos 25 anos eu fiz um juramento. Você sabe qual? Me perguntaram se o que eu fiz valeu 25 anos. Agora, eu vou descobrir se valeu. E o cara tá de volta. E aí, Dwight? Queremos você lá em Tulsa. É sério isso? Oi, irmão. Tá precisando de táxi? Chefe, pra onde a gente vai? Além de você ganhar uma bolada, você vai poder fazer o que você quiser. Eu tenho que ver os registros. E aí, você é do governo, né? Docautei o guarda. E você acha que eu sou da prefeitura? Estão me acusando de ser quase baleado? Porque isso não é crime nem em Oklahoma. O que um ex-chefe da máfia faz em Tulsa? Quando eu descobrir, será a segunda a saber. Amigo, aceita aí. Você está onde deveria estar. Se trabalhar pra mim, vai ganhar muito dinheiro. Boates, discotecas... Hum, discoteca. Você é um carinha sarcástico, não é? Me dê uns anos. E esta cidade será minha.